Estamos aqui no batalhão do Corpo de Bombeiros de Piuí, vou falar agora com o Sargento Alex. Sargento Alex, aconteceu um acidente no começo dessa tarde, aqui próximo ao trevo de Doresópolis, aqui perto de Piuí. Gostaria que o senhor nos falasse a dinâmica desse acidente. Boa tarde. Boa tarde a todos. O acidente, ele ocorreu por volta de duas e meia da tarde. A princípio, um caminhão estava deslocando de Pimenta sentido Piuí, Pimenta Piuí, na pista dele e outro caminhão deslocando de Piuí sentido Pimenta. Na hora estava chovendo um pouco, aparentemente o caminhão que estava sentido Piuí e Pimenta veio a perder um pouco do controle e invadiu a pista da esquerda e bateu na lateral do caminhão que estava sentido Piuí. A lateral do caminhão era uma prancha de descarregar insumos rurais, tratores, peças pesadas e na pancada, como pegou só nessa parte da plataforma, estragou bastante o caminhão. E nesse caminhão que sofreu o acidente, tinha duas pessoas. Uma veio a óbito no local e a outra foi conduzida pelo corpo de bombeiros para o hospital. Certo. O senhor sabe mais ou menos a idade dessa pessoa que foi vítima fatal? É, ela tem aproximadamente 30 anos de idade. A vítima que foi conduzida por a gente tem aproximadamente 25 anos e o motorista do caminhão, do outro caminhão da plataforma que nada sofreu, tem por volta de 50 anos de idade. Sim, e a pista está interditada neste momento ainda, quatro e pouco da tarde, nos dois sentidos? Sim. Como o caminhão parou atravessado na pista e o corpo ainda está no local, no caminhão, é necessário fazer o trabalho pericial. A perícia está deslocando da cidade de Passos para cá para fazer os trabalhos periciais. Provavelmente, ainda vai demorar uma hora, duas horas para liberar o corpo e em seguida o local. E já adianto pedir para que aqueles que estão fazendo viagens fortuitas, sem muita importância, evitarem de pegar rodovia neste momento, que o trânsito vai estar muito pesado no local. Ok, gostaria de agradecer ao senhor pelas informações e desejar um bom trabalho a todos vocês aqui do Corpo de Bombeiros. Eu que agradeço e lembrando que neste período de carnaval, período chuvoso, o tempo está dirigindo com atenção para evitar acidentes como este de hoje.